Olá amigos, tudo bem com vocês? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Quem vos fala com vocês aqui é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, hoje quero falar com vocês sobre algo que está uma polêmica danada no meio do Numismático. Pessoal, quem se recorda aí que o canal Mundo Numismático fez várias previsões sobre a moedinha do Beija-Flor. E em pouco tempo depois foi lançada uma moeda comemorativa maravilhosa. E agora, pessoal, em 2022, para quem não sabe, o Brasil está completando 200 anos da independência do Brasil. Quando D. Pedro I decidiu que o Brasil não podia ser mais um reino unido a Portugal. Ele deveria ser independente, ele deveria ser uma nação própria, com poderes próprios, com um rei aqui. E se tornou, então, o primeiro imperador do Brasil. E agora, no ano 1822, o clamor dos Numismáticos, o clamor do povo está pedindo uma nova moeda, que venha mais uma moeda comemorativa aos 200 anos. Sabemos bem, pessoal, tá? Sabemos bem que quando o Brasil, em 1972, estava fazendo o quincentenário, né? O quincentenário da independência, tá? O quincentenário, perdão, o quincentenário da independência, quando o Brasil estava comemorando 150 anos da independência, né? Do Brasil, a gente teve uma moeda de prata comemorativa. A gente teve uma moeda normal comemorativa, né? E essa moeda aí é muito bonita, com as imagens do presidente, então, da época e com o D. Pedro I. Muitas pessoas tinham a especulação que nesse ano seria igual. A gente teria a imagem, né? Parecida com a do sexto centenário da independência, que seria Bolsonaro, o presidente atual, junto com o D. Pedro I. Sabemos que não podemos ter, porque se viraria um cunho político daí, né, pessoal? Botar a imagem do presidente vivo na moeda. Então, não é possível. Tipo as moedas Unidólar, presidentes dos Estados Unidos, no qual não é permitido colocar presidentes vivos na moeda. Então, que ainda estão vivos, que pode virar até uma política. Então, esquece a moeda que vem a D. Pedro I com o Bolsonaro, tá? Mas, pessoal, tem aqui uma imagem de uma moeda que, creio eu, pode ser aprovada. Na minha opinião, de todas que já foram lançadas aí, as ideias, né? Essa ideia foi uma ideia mais genial que eu já vi. Ele é um cara fantástico, tá? E ele faz vários design para denominar a numismática. Eu falei com ele no Instagram, porque eu jamais colocaria o trabalho de alguém ou jamais faria algo sem falar com o proprietário dessa imagem. Eu chamei ele no Instagram e falei, ó, vou divulgar teu Instagram. Eu quero falar do design que tu fez. Eu posso fazer o vídeo? E ele me assinalou embaixo. Pode sim, Jonas. Fique à vontade para usar a imagem. Eu vou retribuir, pessoal, mostrando o Instagram dele aqui para vocês. Quando der tempo, vocês vão lá. E, pimba, se inscreve no Instagram dele para dar aquela força para ele. É um rapaz maravilhoso, gente boa, que faz muito, muito trabalho para a numismática, para o pessoal que trabalha com a numismática. Então, se você gostou da ideia, se você apoia esse projeto, se você também quer ver essa moeda sair em circulação, a moeda em circulação com a imagem que eu vou mostrar agora, que ficou maravilhosa essa moeda de R$1, você compartilha ao máximo esse vídeo. Você pega e compartilha, bota o dedo no compartilhar, compartilha as tuas redes sociais, porque é uma bomba, né, pessoal? Ah, bom, se você sair, vai dar um alvoroço no meio da numismática, vai dar muito pano para a manga. Então, vamos lá. Olha só, se liga agora no que eu vou mostrar. Olha essa imagem aqui. Vou começar aqui mostrando, tá, para vocês. Primeiramente, o Instagram desse grande amigo aqui. É Fagner Máximo Silveira, né? O Máximo, né? Mas eu acho que é Máximo Silveira, tá? Artista visual. Olha os projetos do rapaz. Ele só tem projeto. Bacana. Olha só. Ele cria muita arte pra numismática. Muitas pessoas acabam fazendo trabalho com ele. Ele cria vários designers. Olha só. É muito bacana. Você que quer, né? E aqui tá a moeda, que eu já vou mostrar mais, que ele fez a imagem, né? Então, eu pedi autorização pra ele. Ele me autorizou. O trabalho dele é fantástico, pessoal. Ele cria muitas imagens. Você que trabalha com numismática, você que quer criar tua arte, quer ter uma ideia, vai falar com ele, com o Fagner. É um cara muito gente boa, muito atencioso, muito querido. Obrigado mesmo, tá, amigão? Vou mostrar a sua arte agora. Obrigadão. E, pessoal, aqui nós temos, né? Aqui nós temos a imagem da moeda. Do lado reverso seria igual, né? Constelação do Cruzeiro do Sul, grafismo do Marajoaro nas bordas. Teríamos um núcleo de aço inoxidável, teríamos a borda de bronze, de aço revestido de bronze, teríamos as linhas em diagonais, a palavra real, normal, né? Com a data de 2022 ali. Aí, pessoal, ele faria assim, ele deu a ideia, ó. Tirou apenas o grafismo do Marajoaro masculino, né? Eu acho que até estorvaria o grafismo mesmo, assim ficaria mais, ó, bicentenário, né? Da independência do Brasil. 1822 até 2022. Seria 200 anos, né? E aqui a gente teria, com certeza, aqui essa imagem deve ser aqui de Dom Pedro I, né? Nas margens do Rio Piranga. Ah, lindo, cara. Eu achei magnífico a ideia. Achei maravilhosa. E se você apoiaria esse projeto, né? Eu já encomendaria os cinco sachês de caro pra me guardar na minha coleção. Eu já falei encomenda. Quero cinco sachezinhos, né? Deixa aí, meus camaradinhos. Chuparem pra mim que eu vou pagar o dinheirinho com xixi pro xixi, João. Quem não compraria, né, pessoal? O que tu achou da ideia? Comenta nos comentários. Diz pra nós o que tu achou. Se gostou, deixa o like. Se gostou, compartilhe. Se inscreve lá no Instagram do Fagner pra dar esse apoio pra esse rapaz que tem uma obra de arte aí. Ele é um artista mesmo, né? Então tá bom. Abraço a todos e com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tamo na torcida com essa moeda saia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.